Os 150 anos da Batalha Naval do Riachuelo foram lembrados aqui em Brasília numa cerimônia militar. O presidente em exercício, Michel Temer, e o ministro da Defesa, Jacques Wagner, participaram. A comemoração da Batalha do Riachuelo é considerada a data mais importante da Marinha Brasileira. Foi durante a Guerra do Paraguai, na província de Corrientes, na Argentina. A vitória da Força Naval Brasileira foi comandada pelo Almirante Barroso em 11 de junho de 1865. Em Brasília, a data foi comemorada com salva de tiros de canhão. Foram entregues medalhas da Ordem ao Mérito Naval a militares e civis. O ministro da Defesa, Jacques Wagner, destacou a importância dessa data. É importante revisitar a história, valorizar os nossos heróis, valorizar a nossa bandeira. Eu acho que isso é parte importante da nacionalidade e isso cria um espírito extremamente positivo para o Brasil.